Passando por aqui pra agradecer vocês por esses dias. Quatro dias dessa brincadeira que nós fizemos com a música Matuto. Vocês fazendo os clipes, mandando pra gente, a gente postando. Tá muito divertido. Vai continuar hoje ainda com os clipes. Tem muita coisa pra gente postar ainda, viu? Não desacursou não, gente. E pediram vocês pra irem lá e me seguir no YouTube. No meu canal do YouTube. Tem um canal agora, só meu. Vamos pra lá, gente. Vai lá. Pega a galera e leva pra lá. Vai junto, tá bom? E dizer pra vocês também que quem quiser curtir o meu clipe, o nosso clipe, né? Da música Matuto, meu e da Lorena Rafaela. Esse clipe lindo, em homenagem ao meu pai. Tá na bio aqui do meu Instagram. Só clicar que cai direitinho lá no meu canal. Cai direitinho lá no meu clipe. Da música Matuto. Combinado? Encontro marcado. Tamo juntos. Tchau. 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 Tchau.